A CEMIG decidiu prorrogar a campanha especial de negociação para os clientes afetados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado no início do ano. As condições estarão disponíveis até o próximo dia 18 de fevereiro. Serão oferecidos o parcelamento em até 12 vezes sem juros, desde que o cliente não tenha já uma negociação ativa, e também o parcelamento em até 24 vezes para os clientes beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Outra opção é o parcelamento através do cartão de crédito, também para aqueles clientes que já têm uma negociação ativa. As condições estão disponíveis nos canais digitais de atendimento da companhia, no site atende.cmig.com.br e no WhatsApp no número 3135061160. Pelo site, basta que o cliente faça o login, procure pela opção segunda via pagamento de contas e siga as instruções escolhendo o plano que melhor lhe atender. No WhatsApp, ele pode interagir enviando um oi e em seguida parcelamento, também seguindo as opções e escolher a opção que melhor lhe atender. A ação visa conceder a esses clientes, atingidos pelas fortes chuvas, um fôlego financeiro e um equilíbrio para manter a adimplência junto à companhia neste momento difícil. Além disso, a CEMIC sempre recomenda o pagamento das faturas através do QR Code PIX disponível nessas faturas, bem como a adesão ao débito automático, garantindo assim o pagamento regular das suas faturas de energia elétrica.